Pessoal, uma dica antes de começar o vídeo. Se os objetos colados forem não metálicos, você pode tentar remover colocando eles no micro-ondas até cozinhar o durepox tomando cuidado para ele não pegar fogo. Então você deixa no micro-ondas até ele começar a cozinhar, derreter e aí vai ficar fácil de você tirar, ok? Mas tome cuidado para ele não pegar fogo. Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três maneiras de remover durepox em superfície. Nesse caso eu colei dois parafusos com durepox e fiz isso em três partes. Então as três partes são iguaizinhas. Então eu colei os dois parafusos com durepox, como vocês podem ver ele está bem preso, mas não sai. Então a gente vai ver três maneiras diferentes de remover o durepox dos parafusos. A primeira maneira pessoal vai ser com pistola de calor, ok? A segunda maneira vai ser com secador de cabelo e acetona, ok? E a terceira maneira vai ser com água fervendo, ok pessoal? Então vamos lá, vamos dar o início do processo, vamos ver como é que vai ficar essa remoção do durepox. Agora aqui pessoal, a gente vai usar a pistola de calor. Eu vou ligar a pistola no mais quente e vamos ver quanto tempo vai demorar para remover o durepox aqui do parafusos. Então vamos lá. Ok pessoal, já começou a abrir, ó. Já começou a abrir, vamos ver quanto tempo vai poder remover o durepox aqui do durepox. Vamos ver quanto tempo vai poder remover o durepox aqui do durepox. Pronto pessoal, como vocês podem ver, foi muito rápido mesmo e fácil remover. E removeu completamente aqui, ó, todo o resquício do Duraepox dos parafusos aqui, ó. Como vocês podem ver, removeu tudo aqui, ó. Aí pessoal, agora a gente vai para o da acetona. Vamos ver quanto tempo a gente consegue tirar com o secador de cabelo. E a acetona. E aí pessoal, agora a gente vai testar a remoção do Duraepox com acetona e o secador de cabelo, né? Então eu vou deixar o secador de cabelo no quente, né? E vou passar a acetona. Vamos ver em quanto tempo eu consigo remover isso daqui, né? Então vamos lá. Vou deixar aqui na acetona, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos ver se ele está fácil de tirar aqui. Vamos lá. 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 Aqui do último, né. Então. O maior fator que ajudou a remover não foi acetone, sim o calor intenso do secador. bem em cima do Durepox, ok pessoal? Vamos colocar o Durepox na água fervendo, ok? Então vamos ver quantos minutos vai demorar para o Durepox começar a se soltar da água fervendo. Então primeiro eu vou colocar aqui, né? E eu vou contar quantos minutos vai demorar, ok pessoal? Eu vou adiantar o vídeo para você chegar já no final, ok? Aí pessoal, em mais ou menos 15 a 20 minutos o Durepox começa a ficar muito mole. Ele começa a ficar muito mole e começa a partir sozinho, ok pessoal? Então é de 15 a 25 minutos, você deixando ele na água fervendo, ele vai começar a ficar bastante mole e vai ficar fácil você remover o Durepox, né? Vou remover facilmente isso aqui. Ele ainda está bem preso aqui, né? Ainda está bem preso, eu vou deixar mais alguns minutos, vamos ver quantos minutos para poder remover ele totalmente daqui, né? Então pessoal, ele demorou uns 15 minutos, 15 a 25 minutos para quebrar, né? Então vamos ver quantos minutos vai demorar mais para poder tirar isso aqui do parafuso. Pronto pessoal, agora completou uma hora que ele está aí na água fervendo, ok? Então a gente vai tirar para ver se ele já está ficando mole. Eu vou colocar isso aqui na água gelada, que é para ele não perder a umidade quando eu for tentar remover. Vamos ver se está mais fácil de remover. Já tem uma hora, hein pessoal? Então deixa eu focalizar aqui, se eu consigo focalizar aqui, aí eu vou tentar remover aqui, pessoal. Como vocês podem ver, ele já está saindo. Bem, bem devagar, mas está saindo, ok? Aqui, ó. Tirei com alicate. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui para vocês, pessoal. Tem que apertar bastante aqui, ó. Com alicate. E eu consigo tirar. Aqui, ó pessoal, consegui tirar com alicate completamente. Vamos ver o outro, né? Já está uma hora, né? Então vamos ver com que facilidade eu consigo remover. Então eu vou apertar aqui com alicate. Aqui, pessoal. É um pouco difícil, tá? Um pouco difícil, mas ele está saindo. Aqui, ó. Tem que apertar um pouco. Aqui, ó. Ele vai esfarelando, está vendo? Aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês ele esfarelando aqui, ó. Você vai, você tem que ir quebrando ele. Ele vai esfarelando. Ele fica, na água, ele fica mais esfarelado, ok? Então é só você segurando e ir quebrando ele, ok, pessoal? Então aqui, ó. Consegui remover totalmente aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pessoal. Removi dos dois. Deixei uma hora na água fervente, ok, pessoal? E consegui remover dos dois, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do meu vídeo, não esquece de deixar um like, ok? Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Até mais. Tchau.